Já começamos o segundo episódio da segunda temporada com o drama O time eliminado na Copa do Brasil para o Sampaio Correia Tem além da torcida a diretoria pressionando o Geração Gamer Nosso grupo da Libertadores tem o Deportes Antofagasta O Banfield da Argentina e o Caracas da Venezuela Seguimos tentando manter o nosso elenco para evoluir o espírito de equipe Já que o Thiago Silva se aposentou, o Cássio também e o Juliano Esses três caras fazem uma falta danada para o nosso sistema Mas seguimos firmes e fortes porque dias melhores virão e eles começam por hoje Fala moleque da Geração Gamer na parada Chega junto com mais um episódio da nossa série que está emocionante Aqui não tem reset meu parça, não adianta Pode ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil Não tem problema Segue firme e forte, fortalece no like se está curtindo e quer mais e mais episódios Bora bater a meta de mil para ter o vídeo próximo amanhã já Ou de repente hoje ainda Fica ligado, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro agora mesmo Para entrar para o nosso grupo secreto do WhatsApp e conversar diretamente comigo Além de dar palpites sobre novos vídeos, novas séries e escalações para o Corinthians também Autoriza o árbitro, tem bola rolando na Neoquímica de baixo de vai A torcida está pegando no nosso pé Já trabalha o Guga, já vem em velocidade pela ponta Trouxe até onde dava, seguiu na vantagem Protegeu, tem velocidade o lateral direito corintiano Bola no William, cavou por cima, bicicleta o voleio Caraca mano, o time está começando no esquema Patrick abre a bola para o Guilherme Arana Uribe marcando, Arana chegou Já viu o William na entrada da área Caprichou, bateu, desviou, entrou Gol do Corinthians O William, o capitão do time O Camisa 10 Talvez na sua última temporada com a camisa do Timão A gente não sabe se ele vai se aposentar Mas valeu mano, Corinthians A torcida está pressionando, está balhando Mas aí faz um gol logo no início A gente já ameniza os ânimos E vamos fazendo as pazes com a torcida Tenta virar para cruzar, Lucas Veríssimo Faz a falta, Juizão dá vantagem Ainda com Deportes Tocaram de pé em pé, chegaram bem demais Bem demais, empata Um jogo na Arena Neoquímica Figueiroa, tudo igual Bola passando aí na direita para o Guga Saída de bola excelente do Corinthians E Yuri Alberto quase chega nela Moleque, quase que a gente faz um gol relâmpago na saída Aí o Guga tentou no Yuri Passou forte do Gabi, aliás O William toma essa bola Tem o Roger Guedes Tem também o Gabi Vai tabelando Ainda com o William Viu o Gabi Vamos de primeira era No Yuri Alberto Voltou, saiu errado aí o Deportes Vamos Gabi, vamos Gabi Terminou o segundo tempo Primeiro tempo Vamos tirar o Roger Guedes Não está bem Vai o Keno E cara, vamos botar o Adson no lugar do William O William está caindo muito em overall Já toma a bola aí o Yuri Alberto O Gabigol está passando Vamos Corinthians Bola para o garoto Adson Já viu passada ali Do Patrick de Paula Brigou Vai sobrando O goleiro chega nela Bola tocada na medida para o Guga Tem muito espaço Já esticou lá no Yuri Alberto Traz ela mais para o meio O Guga não passou Já complicou nossa situação Demorou passar o Guga Ainda vem Agora vai mano Toca no meio Voltou o Yuri Alberto brigando Trouxe para lá Voltou no Patrick Mano Vamos Adson Vamos Adson Agora para bater na trave Carimba A trave do Deportes Bola volta Corinthians tenta achar espaço Nessa retranca danada E eles se safam de novo O Guga já pede Vamos elevar nossas linhas Botar um cara lá na frente Um zagueiro Lucas Veríssimo Vai chegar para o combate Bola no Maicon Tocou Deixou o Adson Vai para o passe no Gabi Levou vantagem O Corinthians Gabi Gol E espalmou Gonzalez Deu mole A gente foi para dentro Cara Tem esse canteio Na batida do Maicon Bola na primeira trave Sobe o Gabi E a bola sobra É no Adson Moleque domina Opa Agredido com o Cotovelado O juizão já chega Vai pintar Cartão amarelo Para o Robles Olha só a jogada O garoto Adson Dominou Tentou fazer o giro Tomou uma abraçada Era para vermelho Um lance desse Vamos caprichar com o Maicon Que ele bate muito bem Vocês estão ligados Vem na batida o Maicon Preparou Mandou Caixa É grande É gol É gol Gol Do Corinthians Maicon Gol do Corinthians Bota o Timão Na frente de novo Olha a cobrança Polêmica e muito Cara Será que essa bola Realmente entrou toda A gente vai ter que olhar Agora Agora o VAR Checando o lance Juizão assinalou Como gol Torcida comemorando Entrou cara Entrou e muito Olha só Cara Polêmico hein Pode se dizer que talvez Ela não entrou toda Mas eu acho que entrou hein No momento exato Que ele dá um tapa na bola Caraca mano Muito difícil dizer Ela já tinha entrado mano É gol do Corinthians Na bacia das almas Chega o Deportes Bola cruzada Faça a zaga corintiana Vai acabar o jogo Fim de papo 2x1 Suado demais Mas a vitória Ajuda muito Para a nossa moral Toca a música aí Da Liberta Tem mais um Na sequência Estádio Del Martingal Vamos encarar o time argentino Do Banfield É o segundo jogo Na Liberta Já já a gente confere A tabela Os grupos como estão Mas olha que maneira Esse estádio É pequeno Mas é muito bonito Tem bola Chegando no Arana Tem contra Ataque corintiano Guilherme Arana Igual uma flecha Trouxe ela para o meio No Gabi Dá para a chuta Dali Bola ainda Desvia Períssimo aí João Vitor Já tem o Arana Passando Sempre aproveitando Essa esquerda Esse corredor Que o time argentino Está dando E que bola No Roger Guedes Rolou para trás Ela para o William Defesa afasta Nos pés do Arana Ainda o Corinthians No ataque Volta ela Patrick de Paula Arana de novo Olhou para a área Carimbou Cruzamento Vai Impedido Roger Guedes Vina Vina Tem uma boa opção Para entrar Para esse jogo Vamos tirar o William Botar a experiência dele Deixar o Adson Descansar E o Gabi Está cansado Vamos fazer o seguinte Mete o Yuri Alberto De centroavante O Gabi Vai sair Para dar opção Para o Tocofilipe O angolano Tem muita gente Que fala Que é meio real O angolano Na Angola Fala português E o Corinthians Inclusive Já contratou Um chinês Uma vez Quem é corintiano Tá ligado Aí o Felipe Tocou para o Guga Chamou de tabela Um dois Boa tabela Dos dois Bola devolvida No Felipe No Guga Novamente Para o meio Yuri Alberto Grande Essa ponta direita Agora teve Uma tabela Sinistra 70 minutos De jogo O Quinteiros Tenta Volta no Dátolo O Banfield Ah caraca Se tomasse Esse drible Ia complicar Nossa carreira Bola lançada Para o Felipe É contra Ataque Do Timão Vamos lá Tocou Vai para dentro Limpou Na boa Roger Guedes Pediu Dominou Já mandou Para o gol Ela passa A esquerda Do goleiro Vamos adiantar Um pouco Nossa linha A gente quer A vitória Sim senhor Patrick de Paula Um bolão No Yuri Goleiro não sai Ele cruza No Felipe Travessão Travessão Tá carimbado Mas a bola Não vai para a rede E o Corinthians Pressiona O Michael Toma Vamos lá Felipe Aparece ali Tomou bola Tá na frente Que bolou Para o Vina Linha de fundo Jogadaça Jogadaça Gol Do Corinthians E Yuri Alberto O Michael Tomou Sabelou E com o Felipe Ele toca A frente Para o Vina Olhou para a área Tocou Dentro Dos pés Do Yuri Não tinha como Errar essa É do Corinthians Tá com a bola Vai acabando o jogo Tomou O João Vitor Quis nem saber Mano Bicudão Lá pra frente Roger Guedes Briga Vai tentar Mas não vai Não tem tempo Fim de papo Yuri Alberto Vitória Do Corinthians 100% Na liberta Até agora E mano A gente sabe Muito bem Que a gente Tá vencendo Mas ainda Não tá Convencendo É preciso Ter um tempo Porque o Thiago Silva Como capitão Tinha um espírito Muito grande Agora o time Caiu E a gente tem Que fazer jogos E mais jogos Com esse elenco Pra seguir Evoluindo E subindo Estamos aí Na liderança Com 6 pontos O Deportes E o Caracas Tem 3 Cada um O Banfield É o Lanterninha Mais um jogo Terceira rodada Cara E o William Segue cansado Véi Vamos de Vina Novamente O Adson Até entrou bem Mas ele ainda Acho que não Tá tão pronto A gente vai utilizar O moleque Vai sim A gente pode Pôr o William Também no ataque Mas tem que ter Tudo Um pouco de calma E o Patrick De Paula Seta pra baixo Vamos meter O Duqueiroz Há muito tempo Ele não tá jogando Toca a música Da Liberta Aí de novo Que essa música É sinistrona Bola rolando Na Neoquímica Arena Contra o Caracas Moleque Vamos lá Mantendo o time titular Guga invertendo Lá no Arana Os dois laterais Ex-galo Agora no timão O Arana Já foi do Corinthians Antes de ir pro Atlético E o Sevilha Tem bola tocada Ali O Guga errou Voltou no Maicon Esticou ela no Yuri Vai pra carimbar Tentou Limpou Seguiu vantagem No lance Yuri ainda Devolveu no Guga Olhou pra área Cruzou Fechadinho Pro Gabigol E a sobra Corintiana Do Queiroz Foi puxado Mais uma Do Caracas Abatida Fraquinha Amortecida Nas mãos Do João Paulo Maicon Manda ela Lá no Yuri Alberto Escora de cabeça Pro Vina Protege O Camisa 18 Vina Faz a falta Segue vantagem Não deu falta O juiz Não deu Tá no Gab E tocou Na moral Pro Guga Tem passado E o Yuri Alberto Tá acompanhando O Guga Vai chegar Vamos mais Vamos mais Vamos mais Vamos cruzar Yuri Gol Do Corinthians E Yuri Alberto Ele Tá goleador Nesse time Será que vai Desbancar o Gab Nessa temporada Yuri Alberto Demais Apareceu livre Na excelente Arrancada Do Guga Aproveitando Uma avenida Que o Caracas Deixou ali Pra gente inaugurar Gabigol Yuri Yuri Tem o Guga Ele mandou Foi no Yuri De novo Era lá no Guga Vamos lá Limpa aí a Larana Já tocando Pro Guga Dominou Com categoria Vem trazendo Yuri Alberto Ficou livre É do jeito Que ele adora Pra encarar Fez aquele elástico Olhou pra área Cruzou no Gab O time Tá voltando A ser aquele Do final Da última temporada E caramba Mano Olha o lançamento Nas costas Da defesa Falha Bisonha O Caracas Empata Na saída De bola Do segundo tempo Olha o que aconteceu Mano A gente deu o bote Errado Lucas Veríssimo Saiu lá Da defesa Deixou o marcador Livre Vamos lá Gab No Vina Passou Yuri Alberto Tentativa Era com ele Voltou Gabigol Yuri Yuri Gabigol Quase Quase Volta No Arana Segue o Corinthians Jogando muito bem No ataque hoje João Vitor Tapa ali no Duqueiroz Distribuía Pro Arana E sofreu a falta Pra bater Pro gol Maicon É do jeito Que ele adora Mano Aquela pancada Seca Vamos lá Maicon Caprichou Vem bomba Saiu fraco Agora Aí o Vina Passou o Roger Dominou Tem espaço Vai bater Tocou no Gab Posição legal É rede Não Bandeira levantou O Bandeira levantou Mano Impedido Gabigol Era o segundo Do Corinthians Aí o VAR Checando o lance Realmente Ele tava um corpo Inteiro À frente Do último zagueiro Bola lançada Nas costas Do João Vitor Vacilou No lance Olha o Caracas João Recupera E dá um balão Pra frente Bola tocada Ali nas costas Do Arana O Caracas Chegou Falhou A defesa Vem a batida Veríssimo Escanteio Pro Caracas Ele tenta subir O Timão Pega E manda Que manda Pro contra-ateque Bora Roger Tem o Yuri Alberto Gabi Tá chegando Roger Guedes Carrega Carrega Espera o Gabi Tem na ponta Ali o Maicon Que bola Pro Maicon Vai pintar O gol Gol Do Corinthians Antes que contra-ataque Foi esse Que jogada O Yuri E o Gabi Se apresentaram Na frente A marcação Foi neles O Maicon Veio como Elemento Surpresa Livraço Mano Livraço Olha só a jogada Olha a bola Pra virar E soltar Aquela canhota Que só Ele tem Corinthians 2x1 Traz bola Com o Yuri Vamos Gabi Vamos Gabi Aparece Roger Guedes E é na boa É na boa Esperou Toque ali Na boa Do Queiroz Bateu Fraquinho E o Corinthians Vai ter mais uma descida Roger Guedes Pediu Mas o passe ali Do Queiroz Pelo amor de Deus Ele toca muito mal Caracas Manda pro meio João Vitor Tira Vai acabar o jogo Vamos Arana Fim de papo Três vitórias Em três jogos Foram difíceis É verdade Mas são três pontos Do mesmo jeito E o ataque Tá cada vez Mais entrosado Novamente E mano Uma parada Seja dita A gente sempre elogia Os atacantes Mas tem que falar Do Maicon O Maicon decide Direto Em cobrança de falta Decidiu hoje Inclusive E depois Ele se apresentando Lá no ataque Além de ajudar Muito bem Na marcação Ajudando e protegendo A nossa defesa Corinthians tem Nove pontos É o líder Disparado Grupo oito Tem o Grêmio Lá em segundo Os brasileiros O Santos No grupo um É o segundo também O Red Bull Bragantino Olha só Líder no grupo Onde tem River Plate Grupo 3 O Flamengo lidera No 4 O Galão da Massa No 5 O Palmeiras E no 6 O Internacional Em segundo Os brasileiros Estão muito bem E agora vai começar O Campeonato Brasileiro A gente já vai dar A primeira entrevista Ali Estamos ao lado Do nosso coordenador técnico E a pressão Vai ser da torcida Pelo título A gente bateu Na trave Na última E nessa Vamos falar Que sim Cara A gente vem Pra buscar o caneco Uma coisa Que muitas pessoas Estão comentando Pra gente tentar Um outro meio atacante E botar o William E o William Não tá rendendo muito O Yuri Alberto Tá comendo a bola Tá difícil Uma vaga pra ele Com os 34 anos Né mano Sinceramente A gente vai ter que voltar Tá com o William O William É ídolo do Corinthians Mas a gente tem que entender Que ele já tá Numa idade avançada E ele tá jogando melhor Pra entrar lá no ataque No lugar do Yuri Por exemplo Pela direita Né Vamos ver o que vai acontecer Aí no futuro E a gente precisa Também mano Talvez de um meio atacante Com um overall Acima de 80 Mas no momento A gente não tá tendo Muitas opções Temos uma boa grana 119 milhões Com 111 de salário Salário não tem problema Pro Corinthians Nesse início de temporada E olhando aqui Os meias atacantes A gente tem algumas opções Muito interessantes Sei que muitos de vocês Sempre comentam Pra gente tentar O De Arrascaeta Mas a gente já tem O Flamengo ali O Gabigol né cara Ficaria muito tipo assim Ah ele contrata Caras do Flamengo Mas deixa aí O que vocês acham A oferta aí Pelo Arrascaeta A gente poderia pagar A multa de 124 Mas a gente só tem 119 A gente poderia dar 118 por ele E o salário ali cara Uma questão de 18 milhões Eu acho Ele poderia topar Também temos O Felipe Coutinho Que inclusive Foi muito pedido Na primeira temporada Mas a gente não tinha grana E agora Também continuamos Não tendo A multa recisória dele É de 234 O máximo Que a gente poderia oferecer Seriam 117 Mesmo assim ó Temos uma grande chance De sucesso Já que ele não tá bem Lá no Arsenal E ele quer ó A opinião dele é Voltar a jogar no Brasil E ele quer jogar no Corinthians Cara Seriam duas boas opções Aí pro meio Assim que abrir A próxima janela né O Vina Continua jogando bem Mas a gente precisa De outro E sobre O outro jogador Que a gente tem O jovem Adson Cara Fica meio inviável A gente poderia tentar Emprestá-lo E com isso mano A gente consegue Fazer ele evoluir Mais um pouquinho E voltar Pra próxima temporada Tinindo Ele já chegou Aos 77 E provavelmente Pode até tomar A vaga do Vina Que já tá veterano né É difícil Escolher aí Os meias atacantes E a gente tem Algumas opções E tem outras No mercado Comenta aí O que vocês acham Tamo junto Próximo episódio Estreia no Brasileiro E definição aí Se vale ou não a pena Contratar um grande Meia atacante Tamo junto Próximo episódio